Aí vem um canadense querendo se passar. Foi, meu irmão. Aí o Michael Jackson compôs a música Bem, que inclusive é um musicão. Caralho, filho! Eu sabia. Ele que negou bem brabo. E nessa introdução, porque tem muita, mas muito... De lei que já me desagradou. Fala, galera, já são na área. Olha, se tu não for inscrito nesse canal, a hora é agora, se inscreve. Deixa o like de começar. Me segue nas redes sociais. Ativa o sininho pra que todas as vezes que eu lance uma análise boladona igual essa aqui, tu seja o primeiro a ficar sabendo. E é claro, eu sou rapper e eu vou ser uma música chamada Preto Não Anda de Cabeça Baixa. No final desse vídeo eu vou deixar a tela final pra você ir lá no meu outro canal, assistir esse clipe, botar na tua playlist. E é essa parada aí, galera. Bora lá, pessoal, porque a resenha hoje aqui tá completa. Eu tenho que falar pra vocês de quando começou a tocar Euphoria, aí eu falei, opa, peraí, é Good Times? O que é isso? Tá tocando uma música antiga que minha mãe gosta de ouvir? Mas é porque depois eu descobri que ela tem um sample da música You Are My Latest, My Greatest Inspiration, do Teddy Pendergrass, de 1981. Agora bora dar uma boa olhada aqui na capa de Euphoria. Antes da gente começar a ler, a curiosidade... E a gente vai conseguir entender que o Kendrick... No início dessa música aí da Euphoria, tipo, ele tem uma... Tem uma frase que é em reverbo, tipo, é uma frase invertida. E aí tá falando, é tipo... Ah, eu sou uma vergonha, sabe? Porque na Taylor Medi-Song, que o Drake usa a voz do IA, usa a voz do Tupac, Ele fala sobre essas acusações, tipo, que ele tem, tipo, de... Que pedo, tá ligado? De pedo. Vamos chamar de pedo, né? Então, mano... Até nesses inscritos aqui. Euphoria, uma sensação de bem-estar ou de alegria, aparentemente é uma mudança de humor. A sensação de euforia e redução da ansiedade, que leva as pessoas a começarem a usar drogas perigosas. Exemplo, eles tiveram quase uma semana pra se recuperar da euforia da vitória da terça-feira. Bora lá analisar a letra. Ela já começa com essa frase aqui toda ao contrário. Na verdade, quer dizer, Ou seja, tudo que eles dizem sobre mim é verdade. Mas essa frase aí foi retirada do filme do Mágico de Oz, mais precisamente da versão de 1978. Aqueles superpoderes sendo neutralizados, só posso assistir em silêncio. O famoso ator que conhecemos parece paranoico e agora tá em espiral. Parece até que o Kendrick assistiu meus últimos vídeos aqui, e que vários deles, acho que os dois ou três, eu falei sobre essa questão do Drake ter sido ator, tá ligado? Eu até falei que o Drake fazia a malhação lá do Canadá. Também é conhecida como The Grazi, a próxima geração do papel do Drake era o Jimmy Brooks, um moleque descolado e popular na escola, que, segundo o K-Dot, agora tá paranoico e na espiral. Superpoder que o Kendrick se refere aí, que agora tá neutralizado, na verdade, eu entendi que é como se fosse o que o Drake se gaba, né? Que é o número, os números no Spotify, né? O dinheiro, toda a influência que ele tem ali nos grandões, que foi meio que neutralizado pelo Kendrick e todo mundo ali que tá ali do lado. O Metro Boom, o Future, essa galera aí, todo mundo encurralou ele na parede. Eu entendo muito assim. Se tu entendeu outra parada, escreve aqui abaixo pra gente dar uma desenrolada também. Por que calcular você? Não tão calculado. Eu posso até prever teus ângulos. Invente história na frente da família, porque você ouviu o Mr. Morale. Ao que parece é que o K-Dot nem se ligou, nem cagou, tá ligado? Pra expressões que o Drake tava mandando pra cima dele durante esses dias aí. Mais especificamente, em uns 40 dias, mais ou menos, depois do lançamento de Like Dare, o Kendrick não tava nem aí. Ele já previu tudo que o Drake ia fazer, sabia que ele ia lançar uma giz, sabia que ele ia ficar pressionando pro Kendrick responder. Um patético manipulador mestre, eu posso sentir o cheiro das mentiras em você. Bom, se a gente for juntar essas duas barras aí, dá mais ou menos pra entender o que o K-Dot tá querendo falar. Ele tá querendo falar que o Drake falou mal da família dele, né? E isso meio que deixou ele bem embolado, né? E deixaria qualquer um de nós. Como, por exemplo, quando o Drake usou lá em Punch-Ups o fato dele citar a Whitney Houston, que ele tá igual a Whitney Houston no filme Guarda Costa, mas, na verdade, fazendo menção à Whitney, mulher do K-Dot, e querendo dizer que ela chifrou o K-Dot com segurança, isso aí ele chocou, que revoltadaço. Por isso que aqui o K-Dot já basicamente abre a música chamando o Drake de um grande mentiroso. Você não é artista do rap, você é um golpista com esperança de ser aceita, hein? Essa barra aqui, ela meio que linka todas as outras dicas, tá ligado? Todo mundo querendo falar que o Drake não pertence ao rap, ele não é um cara do rap. Na verdade, se a gente agora for pegar tudo que foi cantado até agora pelo K-Dot, ele tá querendo dizer que o Drake, tipo, ele é um falso, tá ligado? Ele é um cara que, ele tá no meio do rap por conveniência, vamos colocar assim. Porque, na verdade, ele não é um rap. E se a gente for pegar o fato dele ter citado ali em cima que ele é ator, eu acredito que o significado da barra seja esse. Tipo assim, porra, você é um ator, cara. Você não é um rap. O que você tá fazendo aqui no nosso meio? Tommy Hilfiger, eu acho que é assim que se fala, né? Se destacou, mas Fubo nunca foi sua coleção. Pra começar a chamar o Drake de branquelo. Vou explicar pra vocês por quê. Tommy Hilfiger foi conhecida lá nos anos 90 por um boato muito forte de que o estilista Tommy Hilfiger, que era o nome do cara lá e pá, ele era um cara racista, tá ligado? E aí diziam, né, que ele uma vez foi no programa da Oprah e falou que as roupas dele podem ser usadas por todo mundo, menos por negros, judeus e asiáticos. Essa parada, depois de algum tempo, foi comprovada que era fofoca, tá ligado? Não era real, porque o Tommy Hilfiger só foi ao programa da Oprah em 2007, ou seja, anos depois, inclusive até pra falar sobre essa questão também. Mas o que não isentou o cara de outras polêmicas, de outras fofocas que surgiram por aí sobre o fato dele não gostar dessas raças. Em contrapartida, existe uma outra marca que vem a ser concorrente da Tommy Hilfiger, que é a Fubo. E se a gente for de mil sair, né, a sigla é For Us, By Us, ou seja, para nós, por nós. Já deu pra entender quem foi que fez essa marca, né, foi a cara preta mesmo, e essa marca era muito comum entre os homens negros. Então aqui o Kendrick tá querendo falar que, pô, você gosta da marca de branco, eu gosto da marca de preto. Tu não é preto, papai. Que conheço teu manipulador master, o carrozeiro habitual também, mas não vem dizer mentira sobre mim não, que eu vou falar a verdade sobre você. Aí essa frase aqui, todo mundo colocou aí no Twitter, falando que era uma frase do Febem, tá ligado? Da música rosa. É também, mas o Febem aí, ele tá fazendo referência ao próprio Kendrick, que aqui na frase também tá fazendo referência ao próprio Kendrick, mais especificamente no mega hit The Heart Part 4. Tem um Benjamin e um Jackson na minha casa como se eu fosse o Joey, ok? Hellcat faz seus manos e eles digitarem, venderem suas almas, ok? Agora, para tudo, presta bastante atenção pra linha de raciocínio do pai aqui. Aqui, claramente, o K-Dot ressuscita aquela barra que nasceu lá em Like That, passou por Pachampus, que é essa história aí de que o príncipe viveu mais do que o Michael Jackson, depois o Drake falou que o Michael Jackson sempre vai ser rei, e o príncipe, que é o príncipe, é o filho... Caralho, entende? Ó, caso vocês queiram, Gabriela, e queiram falar alguma coisa, só fala aí que a gente dá o pause aqui. Essa parte aqui foi foda, filho. Eu jamais terei pegado sozinho. Jamais. Ele falando sobre o príncipe viver mais do que o Michael Jackson, isso não significa que ele é melhor, entre aspas. Não foi isso que ele quis dizer? Sim. Acho que foi isso, né? Mano, mas eu falei no chat e no grupo também mais cedo, pra gostar de rap e, tipo, realmente entender, você tem que ser muito nerd. Você tem que ficar buscando referência e ficar lendo, é muito difícil você pegar tudo, tipo, só ouvindo, e você entender tudo que os caras estão falando. É foda, é muita coisa. Então, tipo, assim, nessa push-ups que o Drake se compara com o Michael Jackson no Force Person Shooter, mano, lá atrás, é tipo... Aí no Like That o Drake ataca essa parada, fala que o príncipe viveu mais que o Michael Jackson, e eles vivem na mesma época. Aí depois, em push-ups, o Drake fala que o que é um príncipe bom rei, é apenas um filho. Ele chamando o Kedot de filho dele. Parará, parará. Agora o Kedot vem falar aqui que ele é o Joey. Quem é o Joey? O Joey Jackson, o pai do Michael Jackson. Agora o Kedot tá falando aqui que ele é o pai do pai do príncipe, ou também conhecido como o pai do rei, sacou? Ou seja, o cara tá acima do Drake de qualquer forma. Tá beleza, Gerson, mas quem é esse tal de Benjamin? Eu suponho que esse Benjamin seja o Ben. Era um ratinho de estimação muito conhecido aí por quem é fã do Michael Jackson, que, tipo, o Michael Jackson amava muito esse rato, muito, muito mesmo. E o Joey Jackson, pai do Michael Jackson, ele era conhecido como um cara bem malvadão, tá ligado? Que batia no Michael Jackson e fazia várias torturas psicológicas no Michael Jackson. Até que teve um dia, segundo essa história aí, né? Teve um dia que o Michael Jackson tava brincando com o Ben, o Joey Jackson se irritou e simplesmente matou o Ben com uma pisada. O Michael Jackson ficou muito triste com essa história, e aí o Michael Jackson compôs a música Ben, que, inclusive, é o musicão. Caralho, filho! Isso eu não sabia. Caralho, que negão bem brabo, filho! Quanta informação, pai, de minha cabeça vai explodir. Isso eu não sabia, mano. Eu não sabia também não, mano. Caralho, filho! Muito forte. Pelo que eu entendi, o Kendrick tá querendo dizer que na casa dele ele tem um Benjamin, que tem um rato, né? Um rato a gente já entende, né? Que é uma pessoa tipo um rato, uma pessoa bem pequena. E ele também tem um Michael Jackson, porque ele é o pai, ele tá acima de todo mundo, tanto dos ratos quanto dos reis. Ai! Outra interpretação, só que agora que a internet tá fazendo, eu tava vendo aqui, antes de começar a gravar isso, é meio doida, mas faz sentido. O Kendrick pode tá querendo fazer referência a dois ex-presidentes dos Estados Unidos, que é o Benjamin Franklin e o Andrew Jackson. Os dois, eles estão, pô, né? Eles estão na cara das notas de 20 e de 100 dólares. É, mas eu acho que a mais pra isso aí, eu acho que o Kendrick não ia se colocar no papel de Joe Jackson, que é o pai do Michael Jackson. Mas, de qualquer forma, acabar com... Pode ser, tipo... Ele querendo pagar superior pra cima do... É, e que matou... É, e que... Não sei. Dólares. Ou seja, o Kendrick tá querendo falar que ele tem bastante dinheiro no banco. Só que existe uma segunda interpretação que a internet tem a partir disso. A partir disso, ele pode tá querendo dizer que essa casa que ele cita, na verdade, é a casa da moeda. E aí, nisso, ele tem todas essas moedas, né? Todos esses Benjamins e todos esses Jacksons, que é todo esse dinheiro, né? E, nesse sentido, ele tá querendo dizer que ele é o Joe Biden, tá ligado? Que é o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, é o Kendrick que manda na América. Pois é, nunca vamos saber. Tipo, tem várias interpretações, né, mano? Que o Drake fala, não acorde, um demônio, não sei o quê. Ah, que palhaçada essa que manhã não acorde do mundo. Caramba, meu irmão. Pô, você vai ser demônio até quando a indústria quiser. Quando a indústria quiser, você não vai ser nem mais o enxofre do mármore do inferno. Aí, o que, Dote, vem? Você já brincou alguma vez? Ok, mano, vamos brincar. Cara, esse Kendrick não presta, cara. Isso aqui, pelo que eu entendi, são frases infantis, cara. Você já brincou alguma vez? Você já brincou com isso? Vamos brincar, não sei o quê. Cara, isso é frase infantil. Como não te manda o break? A gente entende o quê? E pode estar fazendo alusão a todos esses casos aí que muita gente fala aí, né, nos vídeos, na internet, nos portais, do fato do Drake gostar de menininhas mais novas. Mas isso aí, o próprio Drake previu em TaylorMade Freestyle que o Kendrick ia falar essa parada quando ele usa lá o voz da IA do Tupac pra falar essa parada. Fala aí que o Drake gostou de criança. Parece que ele acertou. O Kendrick realmente falou sobre isso. Você já... É, porque, tipo assim, algumas coisas esses caras têm que prever, mano. Têm que dar um predict, tipo assim. Tipo, sei lá, o TMzinho falar dessas porra o dia inteiro. Tu acha que ele não vai colocar no bagulho dele, tá ligado? É tipo isso, pô. E também pro lado do Kendrick é a mesma coisa. Tu acha que o Kendrick não ia meio que prever que ele ia falar da mulher, desse bagulho de segurança, da altura dele? Eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre esses casos do Drake. Tipo, esse é até um termo ela gringa aqui, tipo, pro Drake é tipo é grooming, que tipo, é um cara que começa a conversar com uma adolescente. Tipo, uma cara mais velha que começa a conversar com uma adolescente. Pra contra, ela atinge 18 anos pra ela, tipo, caralho, esse cara é o calça aí. Tipo, então, é uma espécie de manipulação que tipo, o Drake faz. Só que o Drake já assumiu o namoro com uma menina de 18 anos. Caralho. Tá ligado? Então, tipo... Tu ia falar, pô, quanto tempo esse maluco conversou com essa mina, sabe? Então, tipo, ele tem essa parada que, tipo, falam que ele manipula adolescente, tá ligado? Que doideira, isso aí é doideira. E essas paradas de adolescente não foi nem o Drake, aliás, o Ken Drake que puxou. Já é um boato que ocorre lá na gringa faz um tempo. Inclusive, já teve matéria na revista Rolling Stones e tal. Eles tinham uma aproximação muito estranha com aquela... Eu esqueci o nome dela. Aquela atriz super jovem. Tipo, ela... A menina lá de Strangles Kings, né? Que trouxeram. Tins. É. Ela frequentava a casa dele, umas fotos, assim, tipo, muito... Um conteúdo meio pá. Então, assim, o Ken Drake colocou a público, né? Levantou essa bola. Mas já vem sido falado e isso faz um tempo já. Billy Bob Brown. Poker Face? Você já pagou 500 mil pra um caso que ainda tá em aberto? Bem, eu falei nos dois, mas saí ileso. Pra quem não sabe, Poker Face é uma cara que o violador Poker Face na verdade não é uma cara. Não, é uma cara também, né? É meio que um rosto neutro no qual quando os caras dão as cartas eles não esboçam nenhuma emoção justamente pra não entregar o game deles pro seu opositor, pro seu oponente. Só que a acusação que o K-Dot tá fazendo aqui é que o Drake faz todas essas besteiras e pensa que sai ileso. Só que no caso da música Euphoria ele foi pego no pulo. Com esses 500 mil que o K-Dot levanta a bola aqui, ele também provavelmente tá falando sobre uma acusação antiga que rolou contra o Drake, né? Ele tava na turnê Boy Meets World em 2017 quando a turnê passou lá por Londres e uma mina acusou ele lá de agressão sexual e depois saíram várias manchetes aí dizendo que ele teve que pagar 500 mil pra ela. Mas ele usa uma expressão aqui que é Come Out Straight. Straight também é uma expressão que vem do poker, tá ligado? Que significa algo como uma jogada perfeita, uma cartada perfeita que o Drake deu pra ele sair de boa dessas situações e não reverberar nada na carreira dele. Porra, eu tenho que parar pra falar que a quantidade de jogo de palavras que K-Dot usa é maneiro pra caralho. Agora pega essa barra aqui. Eu detesto quando um rapper fala sobre armas e então alguém morre. Eles se transformam em freiras e então ficam online falando ore pela minha cidade fingindo por likes e abraços digitais. O pai dele é um assassino e ele quer ser um assassino júnior. Eles devem ter esquecido as paradas que eles fizeram. A demência deve estar presente na sua família mas deixa ele se estabilizar. A primeira vez que eu atirei o mano me disse mira pra cá e eu não apontei o suficiente. Hoje eu mostro o que eu aprendo com os erros. Na primeira parte o Kendrick já chama o Drake de caça like aí. É na cara de pau. Não só o Drake eu acredito que aqui tenha sido pra vários outros rappers que são caça like. Os cara cantam de arma e depois acontece uma parada fica todo mundo depois desse pai dele aqui eu fiquei meio na dúvida se realmente era o pai dele que há um tempo depois que saiu like o pai do Drake saiu em defesa do Drake mas eu fiquei meio assim e aí eu também achei que fosse o Birdman. No vídeo do Ricky Ross a gente falou bastante sobre a relação do Drake com o Birdman. Essa parte aqui eu acho que a euforia bate muito com o Champagne Moments do Ricky Ross. Só que essa galera do Drake segundo o que o K-Daw está falando aqui eles fazem tanta besteira que eles acabam vamos dizer assim tremendo na base. Isso porque ele usa uma expressão aqui que é The man shall must run his family but let get checked I park your son. Vocês entenderam que ele está falando de Parkinson tá ligado? Falando que a galera do Drake lá eles esquecem as paradas e tipo depois fica um tremendo real na base mas aí o Kendrick está lá para estacionar os carros deles colocar todo mundo na sua devida linha. Caraca. Não prometeu nem caraca. Alguém me disse que você ganhou um anel por Deus eu estou pronto para dobrar o salário prefiro fazer isso do que deixar o nego canadense fazer o Pax virar no túmulo. Aqui o Kendrick joga na cara do Drake na cara assim tá ligado? O que muita gente fala que ele é o sucessor natural do Tupac e o mais próximo que o Drake pode chegar do Tupac é por causa desse anel porque há pouco tempo saiu uma notícia aí de que o Drake comprou um anel do Tupac por não sei quantos milhões de dólares aí enquanto o Kendrick além de ter o respeito da área que ele vem que também é a mesma área do Tupac ele tem essa questão de muita gente considerar ele como sucessor além de claro o Tupac ser tipo um ídolo aí não vou falar que é só do Kendrick né? Do Drake também né? Aí o Kendrick tá querendo falar pô além de eu ter barras que conectam com o Pac que eu tenho conexões locais aí vem um canadense querendo se passar o que foi meu irmão? Ele tá se virando lá no túmulo porque tu cantou com a voz dele usando a IA caceta inclusive daqui a pouco a gente vai falar da IA Negócio cruel você tem umas paradas distorcidas o que que é isso aí? As tranças eu magoei seus sentimentos em My Feelings você não quer mais trabalhar comigo? Ok restam três golds eu vejo dois deles se beijando e abraçando do pau eu os amo demais em oito compassos eu vou explicar essa frase cara eu que não preciso explicar essa parada vocês entenderam tudo não é nada e nem ninguém que possa me dizer eu não quero falar sem celular você sabe que eu tenho barreiras linguísticas e não é sotaque que você possa me passar eu acredito muito que essas barreiras linguísticas aqui sejam os estilos de composição que o K-Dot tá falando que o K-Dot tem um estilo de composição e o Drake tem outro ou outros e aí ele tá falando que eles não falam a mesma língua dentro do rap então ele não pode ser considerado um goat tá ligado? o Drake no caso não pode ser considerado um goat porque pô não bate são duas paradas muito diferentes provavelmente o K-Dot tá exemplificando isso com essa questão do telefone aqui porque eu acho que ele tá fazendo menção ao Hotline Bling que é um dos maiores hits aí do Drake de 2016 do Albu Vils que ele tava comemorando aí ontem que fez aniversário de sei lá de 8 anos e aí eu acho que ele tá falando muito disso porque pô Hotline Bling é um estilo de letra e sei lá Humble é um outro e esse não há sotaque que você possa me vender eu acho que também essa questão do Drake ele ser ele ser muito como é que eu posso dizer esse camaleônico tá ligado? pra mudar os estilos de sotaque o cara é do Canadá mas ele sei lá de repente ele faz vários sotaques americanos inclusive eu nunca prestei atenção nessa parada eu tenho que melhorar meu inglês pra ver se eu consigo melhorar meu ouvido pra ver se eu consigo distinguir os sotaques mas se o K-Dot tá falando aqui provavelmente isso deve acontecer mas vamos combinar que o pai do Drake é americano e a mãe dele é canadense e ele quando eles se separaram o Drake passou boa parte da infância da adolescência da juventude dele com o pai dele que morava eu acho que no Tennessee corrija aqui a edição se eu estiver falando merda mas eu acho que ele morava em algum estado do sul e o Drake vinha direto pra esses estados do sul e ia pro Canadá ao mesmo tempo então ele teve vivência nos dois lados talvez ele não finge ao sotaque de repente ele fale assim será que isso aí faz sentido mesmo? agora atenção aqui mais um pouco sentido sim o Cole mas ele pode estar realmente fingindo a coroa é pesada peço pra que sejam meus amigos de verdade senão eu vou ser um Melly não, senão eu sou um Melly porque o Dot disse em Like That não existem três goals só que aqui ele pega e fala cara se caso existissem e se vocês diziam antigamente antes de toda a treta que rolou com o First Person Shooter se vocês diziam que vocês tinham alguma conexão de amizade comigo tipo assim cara, eu não tenho e se caso vocês quiserem fingir que tem alguma parada eu faço igual o Melly caso vocês não saibam a história do Melly ele tá preso há algum tempo e aguardando o julgamento por ele estar sendo acusado de matar dois de seus melhores amigos então caso o Drake e o Cole ou não queiram ser amigos do Kendrick ele vai lá e ó eu tenho um pensamento meio zoado aqui que eu tava tendo quando eu tava escrevendo o roteiro que é talvez ele possa estar fazendo menção aqui cara a Jesus porque em vários dos shows do Kendrick nessa era aí do Mr. Murali e The Big Steppers ele apareceu usando uma coroa de spin tá ligado? ele fala aqui que a coroa é pesada na capa do Mr. Murali ele também tá usando uma coroa de spin quando ele fala essa questão de vocês não são meus amigos isso aqui tem um pouco de uma passagem bíblica que fala quando Jesus ora por seus amigos e aqui o Kendrick fala basicamente isso eu oro pra que vocês sejam meus amigos mas é uma maluquice da minha cabeça aqui que até então eu não desenvolvi direito mas eu quis escrever pra você inclusive não tá tão ruim tão caminão pedrinho eu não gosto de te ver cagando merda na cabeça do Pharrell por ele eu herdo a treta e é dane-se todas essas merdas que você tá empurrando no Pharrell eu quero ver você empurrar no puxetinho a ele ele Terrence Tronton e eu sou Terrence Crawford sim eu tô gritando aqui o K-Dot tá fazendo justiça a na verdade meltdown que é a faixa do álbum Utopia do Travis Scott inclusive o Travis é o aniversariante do dia olha que presentão que ele tá ganhando ele tá fazendo menção a essa parte da parte que o Drake canta que na verdade ele joga uns shades lá falando sobre a Louis Vuitton só que aqui o K-Dot chega e fala que ó vou deixar você falar mal do Pharrell não porra por que que tu não vai lá falar mal do Puxa-T ah por que isso aqui ele tá querendo dizer que entre as brigas de Diz do Puxa-T e do Drake que rolaram lá em 2018 por causa disso ele não tem coragem de empurrar o Puxa-T pra uma outra briga de Diz ah tá e esse Terrence Tronton aqui na verdade é o nome original do Puxa-T e esse Terrence Crawford que o Kendrick fala que é ele tá ligado na verdade é o lutador de boxe então segundo o K-Dot são dois contra um agora parceira é um cara que vai te limar na Diz e o outro que vai te limar na porrada eu odeio caralho eu odeio o jeito que você fala eu odeio o jeito que você se veste aqui praticamente o K-Dot reproduziu uma entrevista do DMX como mexer todo o ódio do mundo pra cima do Drake mas seu público segura essa parada de onde você tira teu abdômen foi tempinho que rola o Romulo na gringa lá de que o abdômen que o Drake fica posando aí nos stories do Instagram na verdade não é dele na verdade é dele porque ele pagou né e ele pagou um cirurgião boladão pra fazer uma moldura de abdômen aqui e tal e o caraca mas no caralho Virginia a Virginia que fez essa cirurgia né eu até odeio quando você usa a palavra preto mas sou só eu eu acho que fit é esse aí K-Dot conta mais aí papai e né o K-Dot fala que ele não gosta que o Drake usa as palavras que os pretos americanos usam até porque segundo o que o K-Dot tá falando aqui na música toda o Drake não é preto e a palavra com N como a galera lá nas Estados Unidos gosta de falar e eu não vou falar aqui pra não derrubarem meu vídeo ela não pode ser usada pelo Dweezer me chamam de garoto mas cadê o homem porque eu ainda não o vi na verdade eu nem tirei sangue dele ainda posso tirar? quer apostar? quando vejo você ao lado da sexy rage acredito que eu vejo duas badias duas meninas malvadas eu acredito que você não gosta de mulher isso é uma competição real você pode rebolar a bunda com elas caraca aqui o K-Dot tá colocando em jogo a masculinidade do Drake assim de várias formas né primeiro chamando ele de moleque tá ligado depois falando que ele pode meter a porrada nele e ele vai ficar sangrando chorando depois que ele pode tá falando que ele sangra igual as mulheres sangram uma vez no mês por último falando que ele pode rebolar tanto quanto a sexy red você assinou o contrato com o preto que assinou o contrato com o preto que disse que assinou o contrato com aquele preto você mandou um Caesar and Desist pro Like That o que? tu não gostou daquela faixa? falei várias vezes aqui do Caesar and Desist que é aquele documento que as pessoas podem mandar umas pras outras e até empresas também podem mandar no intuito de acabar com determinada atividade naquele exato momento senão ela vai ter problemas com a justiça pelo que o que o que o que o que está falando aqui ele mandou um Caesar and Desist pra tirarem Like That do ar agora não fica claro pra mim aqui se esse Like That é o Like That o primeiro que teve essa aí a diz do Kendrick que lançou tudo que tá rolando ou se é esse o segundo agora que rolou com o Iê eu acho que é o do Iê porque o do Iê saiu do ar tava no canal dele depois sumiu enfim não sei mas rolou um mas essa pode ter pode ter as duas os dois significados tá ligado e ainda assim encaixar isso é uma parada pra não falar o que que tá dito aqui eu tenho filho pra criar mas você mas posso ver que você ainda não sabe nada disso eita pai ausente acordá-los tu não sabe disso pra orar tu não sabe disso e dar-lhes ferramentas pra caminhar pela vida dia após dia tu não sabe nada dessa parada ensinando-lhes moral integridade disciplina se liga mano você não sabe nada disso caraca ele tá querendo dizer aqui que mano o Drake é o pai ausente tá ligado enquanto o Kendrick é o pai presente porque ele não responde a Disney no tempo que o Drake quer ele responde a Disney quando ele quer porque ele tá cuidando dos filhos dele enquanto o Drizzy tá aí fazendo o Disney a rodo e não tá criando o filho dele isso não sou eu que tô falando não hein gente é o Kendrick não sou 20 contra 1 é 1 contra 20 se eu tiver que bater nos manda que escreveram com você caralho e a mano se sentindo como Joel Wolstein engraçado ele tava ele tava o filme chamado aí e não sei o sentido de pra cair fora calma peraí que eu vou explicar tudo pra vocês começando aqui que esses são pai presente só existe um e é pipoqueiro nas finais das questões do Ghostwriter mesmo tá ligado não é só um são vários Ghostwriter e ele até citou aqui o Bean cara se for o Bean que eu tô pensando tá ligado o Bean de Energy que fez Energy com a Beyoncé e tal mano o Bean é Ghostwriter eu tô fiocado com essa informação caraca eu pensava que ele era sei lá produtor botava voz sei lá agora ele tá falando pô eu tô lutando contra fantasmas ou contra IA no sentido de que lá em TaylorMade Freestyle o Drake fez aquela IA com o Pac mas na verdade quem tava ali por trás era ele e aí ele ainda fez uma piada porque o Kendrick se amarra em colocar filme no rolê em Like That ele usou o Pet Sematon que é o cemitério maldito e aqui ele usou o filme AI inteligência artificial que é protagonizado pelo Harley Joey Osment e aqui também pode ser caracterizado como Joey Austin que é o nome de um pastor lá que é muito conhecido por usar IA mas o Harley Joey Osment também estava num filme chamado Sem Sentido e ele diz aqui e meu Sem Sentido diz pra eu cair fora fazendo referência a música E My Feelings do Drake pegou a visão? caralho filho que falso que esse cara fez mano se você isso levar isso longe eu vou a mais longe psiu isso não é algo que você não quer fazer não queremos mais ouvir você falar preto não queremos mais ouvir você falar preto mano caraca o K-Dot terminou aqui da mesma forma que o Drake terminou em pushups tipo cara se você continuar eu vou continuar ou seja vai ser uma espiral sem fim um bagulho que não vai ter fim queremos? queremos pá caraca porque tem muito pra desenrolar mas o meu veredito aqui do bagulho achei brabo pá caraca mas eu achei primeiro cara que K-Dot podia entrar mais no sentido de esculachar o Drake ele esculachou não sei eu acho que em pushups o Drake conseguiu esculachar mais saca? ele conseguiu como é que eu posso dizer cara ele aproveitou o tempo tá ligado? aproveitou as barras aproveitou e disparou pra todo mundo parece mais que o K-Dot respondeu muitas coisas aqui mas ele não atacou eu senti mais falta de ataque mas o que não tira grandiosidade disso aqui foi muito bom mas eu queria saber agora de vocês o que vocês acharam de Euphoria? comenta tudo aqui abaixo e se inscreve no canal porque vai ter muito desenrolar tá aí mano sim eu acho que tá bem na mesa né tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma